Todos os dias a gente passa por tantos lugares e nem se dá conta. É como se eles fossem invisíveis. O que nos faz ver um lugar? É o sentido que ele tem pra nós. As experiências que ali vivemos, as pessoas que passam por lá e as histórias que nos são contadas. A universidade tem 114 anos e mais de 100 prédios. Imagine quanta coisa já aconteceu por aqui. O Museu da URGS, a Secretaria do Patrimônio Histórico e a URGS TV convidam você para contar suas histórias e fazer com que as pessoas vejam esses lugares com outros olhos. Agende seu depoimento pelo telefone 3308-3390 e faça parte da exposição URGS em Visíveis Lugares. Compartilhe com a gente suas razões de ser, ser e estar ficado.